Eu não podia deixar esse pré-jogo de Atlético e Flamengo sem fazer um vídeo de Tati Key, sem fazer um vídeo sobre campo e bola e tudo mais, porque eu acho que a gente precisa conversar como vai ser o jogo. Daqui a pouco tá começando a live, a gente vai ter todo o tempo do mundo pra trocar ideia do que vai ser o jogo, de time e tudo mais. Só que eu quero falar sobre os meio-campos, velho. Nesse vídeo aqui eu quero falar mais especificamente sobre o meio-campo do Flamengo, sobre o meio-campo do Atlético e como eu acho que esse setor vai condicionar o jogo. Porque se tu para pra pensar, o jogo é dividido em três setores, né? Meio, ataque, defesa. Então assim, a defesa do Atlético, que é o ataque do Flamengo, a defesa do Flamengo, que é o ataque do Atlético e o meio-campo. O maior setor é o meio-campo. Então é natural que ele tenha uma importância maior no jogo. O setor que mais tem jogadores é o meio-campo. Então é natural que tenha mais relevância no jogo. Mas se tu para pra pensar, não só o tamanho, você para pra pensar os jogadores que estão nesse setor e a intenção dos dois times passa muito pelo meio-campo. E eu quero começar falando, obviamente, sobre o Atlético. Qual é a intenção do Atlético no jogo? Acelerar, porque ele está correndo quanto tempo, para pelo menos fazer um gol e levar o jogo para os pênaltis. E essa é a intenção do Atlético como um todo. Óbvio, se o Atlético conseguir fazer mais gols e não precisar de pênaltis, maravilhoso. Mas a realidade é, o Atlético entra em campo em desvantagem. O Atlético entra em campo sendo eliminado. Então, o que o Atlético precisa ter? Eu não vou falar pressa, porque eu acho que a pressa é sempre inimiga da perfeição. Apesar de a gente já ter conversado essa semana que a perfeição é um lugar inatingível. Mais agilidade, velocidade, aceleração. É isso que o Atlético precisa fazer. Porque quanto mais rápido sai o gol, dá para pensar no segundo. E assim, pensar no segundo é pensar na classificação. Pensar no primeiro é pensar em sobreviver. Pensar no segundo é pensar na classificação. Aí, a gente tem que buscar ser rápido, ser ágil, acelerar o jogo. Mas isso tudo de maneira comedida. Óbvio que o Atlético vai ter que arriscar passe para quebrar linha. Óbvio que o Atlético vai ter que arriscar passe em profundidade para achar o Vitor Roque. Óbvio que o Atlético vai ter que conectar o seu meio campo com os outros setores do campo. Mas assim, isso tudo precisa ser comedido. Isso tudo precisa ser com um nível de assertividade interessante. Porque se o Atlético tiver pressa, 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 ele vai desorganizar. Então, o meio campo do Atlético, ele tem exatamente essa missão. Que é conseguir organizar a intenção do Atlético, que é atacar, atacar e atacar, para que o Atlético ataque bem. Não adianta o Atlético atacar, atacar, atacar e atacar de maneira desorganizada. Então, o setor de meio é para orientar e organizar o time do Atlético. Aí, a gente vai olhar os jogadores que tem nesse setor, que provavelmente vão estar nesse setor. O primeiro deles é o Eric. O que o Eric pode entregar para o jogo? O Eric é o cara de infiltração. O Eric tem uma boa entrada na área, inclusive decidiu o último Atlético Flamengo. O Eric é um cara de boas coberturas. O Eric é um cara que ganha muitos duelos. O Eric é um cara que tem até alguma finalização de média a longa distância. Então, assim, ele vai ser o cara da roubada de bola. Ele vai ser o cara de recuperar essa bola e dar para alguém de mais qualidade acelerar. E correr para a área para atacar espaço, para quebrar sistema. Porque se o Eric entra na área para finalizar, ele obriga o Everton Ribeiro a acompanhar ele. Ele obriga o Arrascaíta a acompanhar ele. Então, assim, fica mais difícil para o Flamengo marcar. Então, essa é a função do Eric. Aí a gente fala do melhor jogador do time. Aí a gente fala do Fernandinho. Fernandinho, eu acho que é o cara mais responsável por essa organização. Fernandinho vai ser o cara para, pensa, pausa, joga para a direita, joga para a esquerda. O jogo acontece muito a partir do Fernandinho, o jogo do Atlético. Então, assim, é natural que ele condicione não só o meio, mas ele condicione o jogo. Porque a bola vai passar muito por ele, ele vai pegar a bola no pé dos zagueiros, vai fazer essa transição. E vai fazer a bola e chegar até o Vitor Rocha. Ou vai tentar fazer a bola e chegar ao Vitor Rocha. Então, assim, para mim o melhor jogador do futebol brasileiro, eu nunca vou cansar de falar sobre isso. Então, é um cara que vai condicionar muito o jogo também para deixar o Flamengo desconfortável. O Atlético tem a missão de deixar o Flamengo desconfortável. E como se deixa um time que faz tantas coisas boas como o Flamengo desconfortável? Impedindo que ele faça coisas boas. E como você impede um time tão bom que ele faça coisas boas tendo a bola? Então, o Atlético, ele precisa ter a bola não só para atacar, não só para chegar até o gol do Matheus Cunha. Mas para impedir que o Flamengo ataque, para impedir que o Flamengo chegue ao gol do Bento. É uma maneira de se defender. E para isso, o Fernandinho vai ser importante, mas o Vitor Bueno também vai ser fundamental. Porque o Vitor Bueno é esse cara que vai jogar na entrelinha. É um cara de muita circulação de bola, mas para prender a bola mais com o Atlético. E o Vitor Bueno, eu considero que ele tem uma das grandes atuações do futebol brasileiro na temporada. Que é uma atuação contra o Botafogo pela Copa do Brasil, onde ele entra, participa dos três rios e vai muito bem. Vai bem na bola parada, vai bem na hora da assistência, vai bem finalizando de média a longa distância. Então, é um cara que tem passe na profundidade, é um cara que tem boa batida, chute forte de longe. É um cara que tem boa capacidade de dar uma assistência, boa capacidade de botar a bola na cabeça de um jogador. Boa capacidade de dar um passe em profundidade para o Vitor racorrer. O Vitor Bueno, a gente tem que tirar a imagem daquele Vitor Bueno de São Paulo. Vitor Bueno do Atlético é outro jogador. O Vitor Bueno do Atlético, nessa temporada, é um dos melhores meias do futebol brasileiro. Onde você tem uma temporada de falta de capacidade de sequência do Renato Augusto, a instabilidade do Veiga. O Terence deixou o Atlético. Então, assim, a gente não tem um camisa 10 brilhando mais que tudo. Galo não tem esse jogador. O Ganso apareceu bem em vários momentos, mas também... Então, assim, o Vitor Bueno é um dos melhores camisas 10 do futebol brasileiro de 2023. Então, a gente vai precisar contar muito com ele. E faltou um cara. Um cara que eu acho muito, 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 muito importante nesse setor de meio campo. Mas antes, eu preciso sugerir uma odd para vocês. Para a gente terminar a sugestão de odd. Já saíram três vídeos aqui no canal. O pré-jogo. O enfoco do Fernandinho. Saiu o É Forte. A gente falando sobre como esse jogo é importante para o Atlético Flamengo na busca do título. E agora a gente está fazendo esse vídeo sobre o meio campo. A última dica é essa aqui. Que eu sempre gosto de dar para vocês. Seguinte. Flamengo devolve aposta. Ou seja, tu botou lá 120. Que tu botou 100, ganhou 20. Então, com o código 3 pontos. Fez 120. Aí vai botar lá... Odd 1,70. Vai chegar, sei lá, 1,90. É 190 reais. Aí, se o Flamengo ganhar, o dinheiro volta para você. Os 120 que você botou, volta para você. Se o Atlético ganhar, beleza. A única maneira que você não ganha é no empate. E eu acho muito difícil um jogo como esse dar empate, tá? Eu acho muito, muito, muito difícil um jogo como esse dar empate. Então, é a minha sugestão. Aposta na KTO. Usem o código 3 pontos. E para terminar de falar do meio do Atlético. Eu não sei nem se a escalação já saiu, mas... Preciso falar sobre o Christian, né? O Christian é uma peça que tem muita capacidade e muita versatilidade. Ah, Thiago, mas como assim o Christian tem capacidade? Tem capacidade de quê? O Christian, basicamente, tem capacidade de tudo. O Christian tem bom jogo sem bola. É algo que ele cresceu muito na carreira dele. O Christian tem capacidade de finalizar de longe. O Christian tem capacidade de entrar na área. O Christian, ele atua mais pelo lado. Ele atua mais por dentro. Então, a versatilidade do Christian faz ele ser esse cara tão bom. E o Christian, ele tem uma característica muito importante. Eu acho que os meias do Flamengo têm muito. Eu não vejo os meias do Atlético tendo isso. que é a capacidade de ficar com a bola no pé. Capacidade de reter a bola. Ele reter a bola. Não é, por exemplo, o Vitor Bueno. O Vitor Bueno, ele é um cara que vai fazer a bola circular, mas a bola não vai ficar muito tempo no pé dele. O Fernandinho, eu acho que até consegue ter esse controle. Mas o Christian, ele prende bola. Ele conduz bola. Ele traz a bola pra dentro pra construir melhor. Então, eu acho que pode ser uma característica muito interessante no meio-campo que tem essa função de organizar, manter bola, causar desconforto ao Flamengo. Aí, eu já falei de todos os meio-campistas do Atlético. Óbvio, os que eu imagino que vão entrar em campo. Agora, eu quero falar rapidamente do Flamengo. Porque qual a intenção do Flamengo? Tranquilizar o jogo. Se do Atlético é acelerar o jogo com organização, do Flamengo é tranquilizar o jogo. E o Flamengo, ele tem dois caras que eu acho que nessa missão de tranquilizar o jogo são imbatíveis no futebol brasileiro. Everton Ribeiro e de Arrascaeta. Porque são dois caras que é muito difícil você tirar a bola deles. O Everton Ribeiro é o rei da arte do engano. E o Arrascaeta, parece que ele voltou mais forte fisicamente do período que ele ficou parado, cuidando da lesão dele. Então, assim, é um sentimento que esses caras, eles podem fazer o Flamengo ganhar tempo, podem fazer o Flamengo chegar ao gol adversário, sempre nessa dificuldade de tirar a bola deles. Óbvio que o Flamengo ainda tem o Gerson, que é um cara que tem uma leitura muito boa de espaço. É um cara muito físico pra duelar e ganhar divididas. Tem o Pulgar, que é um cara que viu o jogo de frente com muita qualidade e faz esse jogo de frente acontecer com lançamentos, com passes em profundidade. É um cara que compete muito bem. Gosto muito do Pulgar desde a época da Fiorentina. Mas, assim, acho que os grandes caras, pra gente olhar, que naturalmente vão condicionar o jogo do Flamengo, acaba sendo Everton Ribeiro e de Arrascaeta. Beleza, rapaziada? Trouxe um pouquinho de táticas, trouxe mais uma dica de aposta, mas quatro... Não, seis da tarde. Seis da tarde. A gente tá abrindo live. E aí vai até o pós-jogo. Conto com a moral de vocês, conto com a força de vocês. Tamo junto, é nóis. Valeu, rapazes? É nóis, 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 é nóis.